Fala, rapaziada, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vim falar sobre o Ajeito, tô vendo que tem várias pessoas aí com bastante dúvidas, né, querendo saber qual a melhor estratégia, o melhor método. Vou passar aqui pra vocês, mesmo um pouco rouco, não um pouco, tá, galera, mas bastante, mesmo assim eu vou passar pra vocês aqui, tá funcionando muito bem pra mim hoje, tá bom? Basicamente aí eu consigo uma média de 500 mil reais por semana aplicando o que eu vou passar aqui pra vocês, lembrando que eu vou deixar tudo aqui abaixo, a ferramenta que eu vou passar pra vocês, que eu vou te explicar no decorrer do vídeo, tá aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? E uma coisa que você precisa entender, rapaziada, é que você precisa aí basicamente identificar e entender que o Ajeito é um jogo muito analítico, tá bom? E se você não sabe fazer análise gráfica, né, que é exatamente o que é necessário, é preciso pra você ter resultado no Ajeito, né, fazer análise gráfica, entender o que o jogo tá te dizendo ali, você precisa seguir esses três pilares que eu vou te passar aqui agora. O primeiro pilar é você ter um bom gerenciamento de banca, tá bom? E esse primeiro pilar, ele é em conjunto, digamos assim, com o segundo pilar, que é gerenciamento de banca e controle emocional. Então, saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, é essencial aí pra que você tenha um bom resultado, beleza? E o terceiro pilar, basicamente aí é, se você não sabe fazer análise gráfica, né, você pode utilizar alguma ferramenta, alguma coisa que possa te auxiliar nisso. E eu tô falando exatamente dessa inteligência artificial que eu tô deixando aqui abaixo pra vocês na descrição, no primeiro comentário fixado. Basicamente, é uma inteligência artificial, como eu falei pra vocês, que ela consegue identificar e fazer essa análise gráfica pra você de forma automatizada, tá bom? Basicamente, ela vai identificar qual que vai ser a melhor vela pra você entrar, de uma forma simples e fácil, tá? Então, é basicamente você entrar onde ela tá mandando você entrar, beleza? Na vela que você vai entrar, a vela que você vai sair, não tem segredo nenhum, galera. Então, é isso que eu faço hoje. Tenho uma assertividade altíssima, tá bom? Aproximadamente aí 98%, 97%, porque é uma inteligência artificial. Analisando, e não tem essa questão emocional, tá? Então, por isso que essa análise da inteligência artificial acaba que tem uma taxa de assertividade bem alta. Então, como eu falei, tá tudo aí abaixo, na descrição, no primeiro comentário fixado. Qualquer dúvida, deixe aí também que eu volto pra te responder. Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!